e voltamos eu vou fazer essa partezinha aqui ó de laranja tá vou usar o amarelo cádimo para luz o laranja e o cerâmica para sombra clareador para preencher o amarelo cádimo é a parte onde quer mais claro a laranja o espalho eu vou pegar aqui passar também e e aqui ó com cerâmica tá bom Vou pegar um pouco de terra queimada Esse cerâmico está um pouquinho mais marrom Vou pegar um pouco de terra Terra ele é um marrom já Meio vermelhado Vou escurecer aqui, dando profundidade E espalho Aqui também Tá bom? Branco Coloca Limpa o pincel E vou fazer a minha luz Branquinho Tá bom? Vamos deixar secando Porque eu quero trabalhar aqui ainda Por enquanto Nós vamos passar aqui Para o rostinho dele Ou dela Pausar rapidinho Voltamos Fazer a orelhinha aqui primeiro Essa parte aqui Clareador Clareador Preencher 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 Bacaninha Tá? Palha Preencher Preencher Amarelo pele, espalho. Aqui na parte de baixo, amarelo pele e espalho. Aqui eu vou usar um pouquinho de papaya, porque é dentro da orelhinha. Dentro da orelhinha, geralmente eu gosto de ter um tom meio rosado, tá? Então aqui, ó, vou usar um pouquinho do papaya. Vamos lá. Marelo pele. Vou colocar a areia, areia não, palha aqui, ó, na luz. Bom, agora eu venho com caramelo. Bem cantinho lateral aqui, ó, coloco e espalho. Caramelo, cantinho da orelha. E dão uma espalhadinha. Na parte de dentro aqui também. E aqui, ó, vou deixar mais escuro. Caramelo. 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 Marrom. Aqui eu vou colocar mais escuro. Por causa do chapéuzinho. Vou mostrar que a orelha está vindo lá de baixo. Aqui é mais escuro. Está vindo lá de baixo não. Ela está lá de baixo, né? Branco. Está vindo lá. Vou usar o rústico Para a gente fazer uma sombra aqui Mais intensificada, tá? Isca De rústico Não posso tampar onde coloquei o marrom O marrom, onde coloquei o caramelo Tem que aparecer todos esses tons aqui para mim Tchau E depois a gente entra ali de novo, tá? Vamos fazer essa orelhinha aqui também? Declareador. Palha. 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 Amarelo pele. Amarelo pele. Preencho bem, tá? Preencho, espalho, faço com que essa tinta, ela entra aqui, ó, na fibra do tecido. Preencho, espalho, faço com que essa tinta, ela entra aqui. Caramelo. 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 ó, vai e vem, o movimento circular, depende do que você tiver acostumado em fazer ó, o importante é espalhar pra não ficar nenhuma marca tá? eu vou entrar com um pouquinho de papaya nela, pra ficar um pouquinho rosada aqui em cima o caramelo o caramelo marrom aqui ó e espalho nós vamos escurecendo alguns pontos dele, tá? ó aqui eu tô escurecendo com o marrom depois nós vamos entrar com o rústico e na pontinha lavo o pincel vou pegar um pouco do rústico dar uma sombra aqui, ó uma profundidade, tá? e aqui e aqui depois voltamos novamente lavo o pincel o branco e espalho pegar um pouquinho pegar um pouquinho de caramelo e passar na beiradinha aqui, ó como eu escureci com o rústico dá pra fazer esse detalhe aqui na beiradinha com o caramelo tá? e vou fazer aqui também, ó pra não ficar branquinho na pontinha a gente faz aqui marrom e deixa secando tá? agora vamos fazer aqui, ó essa parte aqui clareador fazer essa parte de cima depois a gente vai descendo e aí e aí e aí Palha. Preencho agora com o amarelo pele. Preencho agora com o amarelo pele. O amarelo pele. Preencho agora com 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 o amarelo pele. O marrom aqui embaixo. E uma isca de marrom aqui, ó. Lavo o pincel branco. Vou trocar o pincel, pegar um pequeno, 421 Condor Zero. Rústico. Um pouquinho aqui, ó. Aqui. Aí nós vamos entrar nos cantinhos, ó. Pra fazer esses detalhezinhos, tá? Pode ser feito agora ou depois que nós for fazer finalização, né? Tem que fazer o olhinho, fazer alguns cabelinhos aqui, alguns pelinhos. Pode ser feito também. Mas é bom a gente já deixar essas partes já adiantadas. Aqui, ó. Mais um pouquinho mais escuro. Lá atrás, ó. Tá dando sombra na orelhinha aqui. Aqui. Aqui também. Branco. E aqui, ó. Tchau. 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 Tchau.